E aí olha que episódio interessante. Alexandre chega na Báctria, que seria equivalente ao atual Afeganistão. E lá ele se depara com uma cena que ele acha grotesca. Como os báctrios seguiam a religião do zoroastrismo, o fogo era sagrado e não poderia ser utilizado para cremar os mortos como os gregos faziam. Então eles deixavam os corpos dos mortos jogados para que os cachorros comessem os corpos. Então quando Alexandre chega ele vê vários cachorros bravos rosnando para ele e vários corpos jogados de gente morta que os cachorros iam comendo aos poucos. Inclusive idosos, incapazes, ficavam jogados nas ruas para morrer. E o Alexandre acha isso um absurdo e toma uma decisão que não era comum a ele, de abolir esse costume local. Ele manda matar todos os cachorros e cremar os corpos. Um outro ponto interessante, a sexualidade na época era muito diferente, por exemplo, do que nós temos atualmente. Era normal na Grécia que um homem mais velho tivesse relações com um homem mais novo desde que ele o ensinasse sobre as coisas da vida. Mas era incomum dois homens adultos serem, por exemplo, casados. Com exceção de tebas, como eu estava dizendo anteriormente. Então era comum que homens tivessem relações tanto com homens quanto com mulheres. E o casamento ficava restrito ali para você formar família, ter filhos. Então você tinha filhos no casamento, formava sua família, mas meio que se satisfazia tendo ali atos sexuais com homens e mulheres fora do casamento. Então é normal que Alexandre tenha tido relações com homens e mulheres, mas não de uma forma tão sexualizada como mostrada ali no filme Hollywoodiano, que teve lá por volta acho que de 2003 ou 2005, não lembro muito bem o ano. E o Alexandre, ele casa com uma mulher que não era nobre da Báctea. Dizem que ele se apaixonou na época por Roxane e quis com ela se casar e ter filhos. O que deixou também os seus generais ali furiosos. Falando, nossa, você vai casar com uma mulher que não é grega, não é macedônia, e ainda por cima não é nobre. Não dando um bom acordo para a gente aqui, para governar determinadas terras. O casamento era uma maneira também de firmar alianças, tá? Firmar alianças e gerar herdeiros. Principais funções na época do casamento. Mas mesmo assim ele casa com Roxane. E Alexandre vai tendo dúvidas nesse período. Em uma festa regada bebedeira, ele é insultado por Cleito, um dos seus grandes homens ali que o acompanhava durante toda a expedição e que já havia lhe salvado a vida uma vez. Após se desentenderem e discutirem, Alexandre mata Cleito. O que ele se arrepende assim profundamente depois. Fica inconsolável dias ali, com somente seus filósofos se aproximando dele e dizendo que ele era um rei, que ele poderia ter feito isso. Mas Alexandre tinha dificuldade de concordar com isso. Ele ficou se sentindo muito mal pelo que ocorreu. E ele segue com os seus homens para a Índia, num momento em que os seus homens já estavam ficando cansados. Quando eles chegam à Índia, eles vão se deparando com um território hostil que chovia muito, muita chuva no período de monções. Eles vão tendo dificuldades, os homens vão ficando doentes. Começam a querer ir embora. Mas Alexandre queria conquistar o mundo. Queria seguir. Você imagina você sair da Grécia até a Índia nessa época. E ele vai vencendo batalhas na Índia, ainda que tendo muitas perdas. E lá que tem as famosas batalhas que os indianos utilizavam elefantes. Imagina, os cavalos gregos nunca tinham visto elefantes. Então ficaram com medo. Foram batalhas difíceis, com muitas perdas. Mas Alexandre prossegue vencendo as batalhas e governando parte ali do norte da Índia. E na Índia, ele fica encantado com o conhecimento que lá encontrou. Ele lança um enigma pra alguns ascetas indianos tentarem desvendar. E as respostas que eles dão deixam Alexandre tão intrigado que ele oferece pra alguns desses homens irem pra Babilônia morar na corte. Levar esse conhecimento indiano, conhecimento antigo, milenar, pra lá. Isso era algo muito incomum à época. Principalmente por conta dessas teorias de uma cultura ser muito superior a outra e vice-versa. Então ele leva esse saber indiano, ele bebe um pouco desse saber indiano e o leva também para a Babilônia. E aí os seus homens, muito cansados, não querem mais prosseguir. Eles querem voltar pra casa, nem sabem como estão seus filhos. Deixaram mulheres, fizeram filhos fora do casamento durante toda essa expedição. Querem voltar pra suas famílias, curtir um pouco da riqueza que eles tinham tomado dos outros durante o caminho. E não só ficar batalhando, batalhando, batalhando mais de 10 anos. Lutando aí contra todo mundo. E o Alexandre tem que ceder. Eles voltam pra Babilônia, o caminho é longo, tem muitas perdas no caminho, mas acabam voltando. E o Alexandre não estava satisfeito lá na Babilônia. Ele queria agora dominar o Golfo Pérsico. Mas durante esse meio tempo, Efésio, seu grande amigo ali, seu grande companheiro durante todo esse caminho, tem uma febre e acaba morrendo. O Alexandre fica muito triste, inconsolável. Acaba ficando doente também, tendo uma febre. Ele que sobreviveu a vários ferimentos de batalha e acaba também morrendo. Tem até uma brincadeira no filme Hollywoodiano de Alexandre, em que dizem que os generais mataram ele porque não aguentavam mais ele querer seguir a sua viagem. Ele queria construir um mundo novo. Um mundo interligado, acessível. Ele levou a língua grega pra muitos lugares. Ele levou a cultura grega pra muitos lugares. Mas ele também aprendeu com os povos e trouxe cultura de outros povos para o seu reino, ainda que a contragosto dos seus companheiros. Então, na Babilônia, Alexandre é divinizado. Ele, que como eu disse, se via como descendente de deuses imortais. Ele é divinizado e acaba sendo levado pra Alexandria, onde ficou o seu túmulo. Hoje não está mais lá, acabou. Muito tempo se passou, esse túmulo acabou sendo saqueado. Ninguém sabe pra onde levaram o corpo. Mas ele acaba sendo levado pra Alexandria. Antes de morrer, quando lhe perguntam a Alexandre, quem será o herdeiro de todo esse império que tu construiu? Ele diz, aquele que for o mais forte. Então, seus generais brigam entre si depois da morte de Alexandre e o império de Alexandre acaba sendo dividido. Ficando, por exemplo, a Ásia Menor com o Seleuco, do reino Seleucida. E o Egito, nas mãos de Ptolomeu, um grande general de Alexandre, começa no Egito a dinastia ptolomaica, que acabaria com Cleópatra, que é descendente de Ptolomeu, perdendo, entre aspas, o Egito para o Império Romano, mais de 300 anos depois. Alexandre, até hoje, é lembrado nas artes, na política, no cinema. Muitos conquistadores que vieram depois se inspiravam em Alexandre. Júlio César chegou a dizer que se lamentava porque, com a sua idade, Alexandre já tinha conquistado o mundo. Alexandre que morreu muito jovem, morreu ali na casa dos 30 anos de idade. E deixa Alexandre, então, a sua marca mundial. De ter feito a primeira cosmopólis, a primeira cidade no mundo. Quando a gente diz uma cidade é cosmopolita, tem todas as culturas, maneiras diferentes de viver. Isso Alexandre já estava construindo lá, 300 a.C., essa primeira cosmopólis. Tem gente que pode considerá-lo um fascínora, por ter invadido, atacado outros povos. Tem gente que pode considerá-lo um grande herói, como, por exemplo, os gregos consideram Alexandre o maior dos gregos de todos os tempos. Vai depender da sua visão ficar para você escolher. Tá bom? O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu quis muito contar essa história aqui por achar ela impressionante. Claro que a gente tem que resumir um pouco. Então, se você quiser mais detalhes, é bom que você procure fontes bibliográficas. Eu vou deixar a fonte principal, a bibliografia principal, que eu utilizei para fichar, para fazer esse vídeo aí na descrição. Quem quiser ir atrás, ler, essa história é muito interessante. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se quiser, se inscreva aqui no canal. Eu tenho outros vídeos aqui no canal. Quando tem algum tema que eu tenha interesse, eu coloco aqui. Então, se você se inscrever, você fica por dentro. Se você gostou da maneira que eu conto essas histórias, que eu trago esses assuntos. Tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.